Episódio de hoje, rotina da manhã com os bebês. Assista o vídeo até o final e se surpreenda. O dia estava quase amanhecendo. Mabel tinha ido dormir na casa de uma amiga hoje. E olha só quem estava dormindo por aqui na casa. A Diana, o Thomas, a Isa e a Bia. Vamos acordar eles? Eita, eita. Ai meu Deus, que despertador mais alto. Deixa eu desligar isso de uma vez. Ai, ai. Pronto, pronto, pronto. Agora não vai mais despertar. Ai, que bom, viu? Que não acordou as gêmeas. E pelo visto, o Thomas também está com sono muito pesado. Bom, já que eu acordei mais cedo, já vou começar o meu dia. Vou deixar aqui as bebês dormindo. Thomas também. Deixa eu fechar essa cortina para que elas descansem um pouco melhor. Ai, que coisa mais linda. Que soninho mais lindo das minhas meninas. Elas dormem tão bem. Ai, gente, é muito lindeza mesmo. Bom, deixa eu trocar de roupas antes que elas acordem. E olha só o que eu encontrei por aqui. A chupetinha delas. Ai, eu acho que eu já vou deixá-las com a chupita pronta para elas dormirem bem melhor. Prontinho. Agora sim, vou trocar de roupa. Meu Deus, que closet mais bagunçado. Meu pai amado, não acredito. Olha as roupas das meninas, todas jogadas. Parece que passou um furacão por aqui. Ai, afinal de contas, viu? Quem será que fez essa bagunça? Olha isso. Ai, meu Deus. Depois eu vou ter que arrumar tudo. Bom, agora deixa eu escolher o lookzinho aqui super, super gostoso para passar o dia com as meninas e com o Thomas. E o meu vestido escolhido para o dia de hoje vai ser esse verde militar. Eu acho ele tão bonito. Ah, pelo menos o banheiro está organizado. Nossa, que surpresa. Agora deixa eu escovar os meus dentes e também quero fazer um rabo de cavalo porque está um pouco calor hoje. Então eu quero deixar o meu cabelo bem arrumadinho. Prontinho. Assim eu me sinto muito mais confortável. Agora eu vou escovar os meus dentinhos. Pronto. Ai, prontinho. Deixa eu só secar o meu rosto agora. Deixa eu lavar o meu rosto. Pronto. Deixa eu secar aqui. Prontinho. Ai, meu Deus. Como eu estou linda. Ah, e agora eu preciso ver as gêmeas e ver se o Thomas já acordou, né? Ai, que sono gostoso. Ai, 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 ai. Deixa eu ver aqui se o dia já amanheceu. Nossa, o dia ainda nem amanheceu. E olha só as meninas dormindo. Ai, ser criança é tão bom, né? Poder dormir o dia inteiro. Oh, saudade, né, filhinhas? Ué, a Diana já levantou. Nossa, mas como ela tem o hábito de acordar cedo, né? Ela sempre faz isso. Eu acho que ela deve estar no banheiro. Deixa ela ver. Ai, pera, pera, pera. Deixa eu fechar a cortina para as meninas não acordarem. Pronto. Eita, eu acho que eu fiz uma baguncinha no closet. Será que a Diana já reparou? Diana! Oi, amor. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Thomas. Tudo bem? Nossa, nós estamos combinando hoje. Você tá parecendo que tá com a roupa do meu pijama, querida. Você tá muito bonita, viu? Obrigada pelo elogio, amor. De nada. As meninas ainda estão dormindo, você viu? Eu vi sim. Eu vi que elas têm um sono bem pesado, né? Graças a Deus elas não acordaram essa noite. É verdade, né, amor? E olha só, além de ter visto que as meninas estão dormindo... E, Thomas, eu também andei observando uma coisa muito importante. O quê? O closet, Thomas. Olha só. Toda vez que você vem aqui no closet, você faz a maior bagunça. E olha só os cabintes, todos aqui vazios, tudo bagunçado. Ai, querida, você sabe, né? Que às vezes eu fico toda atrapalhada procurando a roupa das meninas e tudo mais. Mas eu prometo te ajudar em organizar isso, tá bom? Ai, tá bom, Thomas. Vamos ver o que vai acontecer. Você vai tomar o banho agora ou você vai fazer o quê? Ai, eu vou trocar de roupa. Vou fazer as coisas por aqui. Por quê? Ah, porque então vou fazendo café, pode ser? Pode, mas e as meninas? Ué, se as meninas acordarem, Thomas, você toma conta delas, tá bom? Ai, você troca a roupinha delas e também dá o banho delas enquanto eu tô fazendo café, tá bom? Ai, tá bom, querida. Pode deixar, então. Eu arrumo as meninas assim, tá? Pode ir lá fazendo o nosso café da manhã que a gente já já desce. Ai, então tá bom. Vou lá, tá bom? Beijo. Bom dia, amor. Ai, então tá bom, né? Será que as meninas vão acordar enquanto eu estiver aqui sozinha com elas? Ai, meu Deus do céu. Eu fico nervosa um pouco, mas depois, no final, sempre dá tudo certo. Bom, deixa eu escovar os meus dentes. Ai, essas meninas são tão lindas. Que vontade de apertar vocês, minhas bebezinhas maravilhosas. Ai, eu queria tanto que a Mabel estivesse aqui, viu? Ela gosta tanto daquela amiguinha dela. Hoje a Mabel tá participando de uma festa do pijama na casa das amigas dela, viu? Ai, que saudadezinha que eu já tô da Mabel, viu, meus nenéns? E vocês já estão com saudadezinha da irmãzinha de vocês? Fala a verdade, fala a verdade. Vocês já estão... Ai, ai, ai. Deixa eu parar de conversar com elas, porque senão eu vou acabar acordando elas. Mas, afinal de contas, em que horas são? Deixa eu ver aqui no meu relógio. Nossa, mas tá quase amanhecendo. Ué, nossa, que sorte. Já amanheceu. Então, olha só, meninas. Tá na hora de acordar. Vou só deixar já a cortina aberta, as luzes acesas. E pronto. Prontinho, ó. Vou colocar aqui um desenhinho pra vocês. Deixa eu ver se tá passando alguma coisa. Tá no comercial. Vou deixar a televisão passando aqui pra vocês, caso vocês acordem, né? Pra vocês não chorarem. Pronto. Agora eu vou preparar um super café da manhã. Prontinho. Bom, deixa eu secar meu rosto. E agora eu vou tomar um super banho. Ai, que delícia. Olha, como está tudo organizado aqui embaixo. Vale muito a pena, né? Fazer a faxina pra deixar a casa bem arrumadinha. Ai, você acorda, hum, nesse cheirinho de paz. Olha só, tudo no lugar, tudo limpinho. Bom, deixa eu ver aqui o que nós trouxemos da padaria pra gente tomar um cafezinho. Vamos ver aqui. Bom, deixa eu ver esse pacote. Pronto. Abre. Ah, temos algumas coisas. Deixa eu colocar aqui na mesa. Deixa eu ver esse café. Hum, esse café tá gelado. E também tá com cheiro estranho. Ai, eu preciso esquentar outro café. Deixa eu deixar esse daqui aqui. Pronto. E vou esquentar esse daqui. Pronto. Agora sim, deixa eu ver o que nós trouxemos do mercado. Deixa eu ver onde é que a gente vai pegar os nossos pratinhos. Ah, tem aqui em cima. Pera, que eu lembro que tinha aqui em cima. Prontinho. Peguei um e vou pegar o outro. Prontinho. Agora sim, vou preparar o nosso café da manhã e o leitinho das meninas também. Não posso esquecer. Eita, eu acho que eu esqueci a mamadeira lá em cima. Esqueci mesmo. Ela não tá aqui na geladeira. Ai, meu Deus do céu, viu? Bom, deixa eu preparando aqui o café da manhã do Thomas e o meu. Deixa eu ver o que ele vai comer. Trouxe esses pães. Quantas coisas nós trouxemos da padaria. Olha isso. Bom, esse pão aqui eu vou deixar ele aqui. Pronto. E deixa eu ver aqui o que mais temos. Temos esse pão de ló, pão de milho, bisnaga de... Bisnaga não, né? Isso aqui é um croissant. Não é um croissant. Como que eu não disse? Ah, não lembro. Não é que é picante. Enfim, né? Eu esqueci totalmente o nome disso. E eu acho que eu vou comer isso daqui hoje, enfim. Eu acho que vai ser pra mim esse. E esse daqui vai ser pro Thomas. Pronto. Agora sim, vamos tomar um cafezinho, né? Eu acho que o café já tá pronto. Ai, que quentinho. Deixa eu pegar um copinho aqui. Um copinho aqui. Deixa eu guardar isso daqui aqui em cima. Pronto. E agora sim, vamos colocar esse copinho aqui. Esse copinho aqui. Esse daqui eu vou pegar aqui. E vou colocar aqui, né? Pra gente tomar um cafezinho bem junto. E esse café aqui eu vou jogar fora. Porque ele já tá muito, 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 muito frio. Bom, vou colocar esse aqui. Pronto. Agora o café. Nossa, o café quase queimou. Meu Deus. Pronto. Cafezinho bem gostoso. Agora eu vou deixar o café aqui. E pronto. Agora eu vou pegar a mamada das meninas e chamar o Thomas. Hum, prontinho. Onde é que a Diana deixou meu creme do cabelo, hein? Será que tá aqui nessa gaveta? Não, não tá aqui nessa gaveta. Deixa eu ver nessa outra. Deixa eu ver aqui. Ah, tem esse. Ah, esse daqui mesmo. Esse que eu estava procurando. Eu gosto muito desse creme de cabelo. Ele não deixa meu cabelo arrepiado, sabe? Bom, agora deixa eu passar um pouquinho dele. Deixa eu ver aqui. E o cheiro dele... Oxi. Mas não acredito que acabou. Não acredito disso. Não acredito. Ai, que raiva. E acabou mesmo, viu? Ai, agora eu vou ter que usar o outro. Esse daqui eu não gosto muito, sabe? Mas vai ser esse aqui hoje mesmo. Deixa eu pegar um pouquinho aqui. Pronto. Agora sim. Pronto. Massagei até a nuca. Ai, agora sim. Eita. As crianças acordaram. Não acredito. Calma, filhas. Calma, filhas. Calma, calma. Papai tá aqui. Papai tá aqui. Não fica chorando. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu pegar o carrinho pra pôr elas. Ai, ai, ai. Não chorem, meninas. Não chorem. Não chorem. Ai, Bia. Para de chorar, minha nenenzinha linda. Olha só a Isa como ela já tá quietinha, né, Isa? Vamos brincar com a Bia pra ver se ela para de chorar, Isa? O que você acha, hein? Vamos lá, então. Bia. Bia, olha o papai aqui. Bia. Bia. Olha o papai. Olha aqui. Bum. Pronto. Agora sim, meninas. Deixa eu tirar essas chupetinhas e pronto. Que barulhinho é esse, hein, meninas? Eita. Parece que tem alguém com fominha por aqui, hein? Então vamos lá, né, amorzinhos? Mas antes eu preciso dar banho em vocês, porque senão a mamãe vai pegar no meu pé. Então vamos lá tomar um banho e daqui a pouquinho a gente vai tomar café com a mamãe. Pronto. Fiquem aqui que o papai vai preparar a banheira, tá bom, amorzinhos? Deixa eu colocar um pouquinho desse sabãozinho aqui, pronto. Agora deixa eu pôr esse aqui um pouquinho, pronto. Ai, vou colocar esses brinquedinhos que elas amam, né? Pronto. Deixa eu pôr as toquinhas em vocês, pronto. Ai, que meninas lindas. Vocês se divertem, né? Bom, vem aqui. Primeiro vem você, Isa. Vem aqui com o papai, pronto. Vem aqui na banheira. Ai, que banho mais gostoso, né, Isa? Ai, que banho mais gostoso. Prontinho. Agora eu vou trocar as folhas. Nada de fazer arte, hein? Prontinho. Agora deixa eu trocar essa outra parte. Hum, pronto. Ah, prontinho. Deixa eu limpar aqui e prontinho. Deixa eu jogar esse fora. Agora, peraí, deixa eu ver qual roupinha a gente vai colocar, Isa. Peraí, deixa o papai ver. Ai, eu esqueci que o closet tá tudo bagunçado. Ai, meu Deus do céu. Preciso arrumar isso essa manhã ainda, porque senão... Ai, 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 ui, ui. A Diana vai ficar muito brava. Bom, eu vou escolher esse daqui mesmo, porque esse aqui já tá mais pertinho, né, amorzinho? Então, olha só. No três, a gente vai trocar roupinha, hein? Um, dois, três. Prontinho, Bia. Você tá super cheirosinha. Agora vai pro seu carrinho, que agora é a vez da Isa. Vem aqui, Isa. Vamos tomar o seu banho. Primeiro o papai vai colocar esse daqui. Olha as bolhas de sabão. Elas adoram essas bolhas de sabão. Agora vamos fazer esse daqui. Pronto. Hum, alguém tá cheirosinha já, hein? Agora vamos trocar essa fraldinha. Ai, deixa eu ver aqui. Eita, Isa. Alguém fez alguma coisa na fraldinha. Ah, agora tá cheiroso. Prontinho. Deixa eu limpar aqui com o lencinho, jogar fora. Prontinho. Agora deixa eu ver uma roupinha. Fica aí, Isa. Não se mexe, não se mexe. Ai, eu vou pegar esse daqui mesmo, que já tá mais perto, não é mesmo? E pronto. Prontinho. Olha que neném linda. Quem aí ainda tá com fome? Quem aí ainda tá com fome? Então vamos lá na cozinha. Vamos. Nossa, as meninas já acordaram. Bom, deixa eu já arrumar esses bercinhos, que eu gosto sempre de deixar eles fechadinhos pra deixar tudo bem organizado. Pronto. Agora deixa eu pegar esse, deixa eu fechar. Pronto. Agora eu vou colocar ele aqui do ladinho também. Olha só. Deixa eu ver onde eu vou deixar esse. Pronto. Deixei aqui no cantinho. Essas chupetas eu vou colocá-las aqui. Pronto. Ah, ainda bem que eu olhei pra isso. A mamadeira das meninas. Meu Deus. Deixa eu levar já uma delas aqui, ó, na minha mão. É melhor eu levar a bolsa toda, né? Porque eu sempre esqueço aqui em cima. Pronto. Cadê o Thomas? Oh, bom dia, pipizinhas. Papai deu banho em vocês, né? Isso mesmo, querida. Eu dei banho e também troquei as meninas. Ah, eu percebi que foi você mesmo que fez tudo isso, meu amor. Oh, por quê? Já sei, porque elas estão super cheirosinhas e perfeitas. Também. Elas estão super cheirosinhas e perfeitas, mas você esqueceu de tirar a toquinha delas. Acho que é por isso que elas estão dando risada até agora. Elas adoram ficar com essa toquinha. Ah, é verdade. Eu tinha esquecido mesmo. Sabia que tava faltando alguma coisa. Pronto. Agora deu tudo certo. E aí, vamos tomar café? Vamos sim. Só tá faltando fazer as mamadeiras das meninas, que eu tinha esquecido aqui em cima. Mas de restante tá tudo certo. Vamos? Vamos. Vou deixar as meninas aqui, tá bom? Aqui pertinho da mesa. Hummm. Que café mais delicioso, Diana. Meu Deus, você arrasou, viu, querida? Eu sei. Eu sempre arraso. Agora eu vou preparar o mamar das meninas, tá bom? Pera aí, menininhas, que eu vou preparar seu mamazinho. Vou deixar essa bolsinha aqui, ó. Aqui na sala. Pronto. E prontinho. Agora vamos preparar o mamar. Deixa eu pegar aqui um pouquinho de leite. Pera. Aqui e aqui. Ah, meu Deus do céu. Peguei um a mais. Pronto. Coloquei um pouquinho mais pra Isa. Agora sim. Só um minutinho, menininhas. Que a mamãe já tá esquentando o mamazinho de vocês. Quem é que tá sentindo a volta da irmãzinha? A Mabel tá numa festa do pijama, amorzinhos. Logo, logo ela deve tá por aí. Pronto. Agora eu tô esquentando o da Bia. Isa, já toma seu mamazinho, meu amor. Bia, só um minutinho que você já vai tomar o seu. Não chora. Calma que daqui a pouquinho você vai tomar o seu. Ai, meu Deus do céu. Será que já tá ficando pronto? Ai, 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 viu? Ai, meu Deus do céu. Quanta choradeira. Meu Deus. Não precisa disso tudo não, meus amores. Pronto, pronto, pronto. Ai, pronto. Agora sim. Elas vão ficar super tranquilinhas mamando. Agora deixa eu tomar meu café da manhã. E aí, querido. Gostou do café da manhã? Eu preparei a mesa. Deixei tudo bem limpinho pra gente tomar café. Sim, tá tudo muito organizado. Muito obrigada. Eu amei. Eu tô muito animada pra comer tudinho, que é a melhor parte, né, querida? Realmente, eu também gosto muito desses pães da padaria nova que abriu aqui na cidade. Nossa, deve tá muito delicioso. Querida, você quer que eu lave a louça hoje? Pode ser, Thomas. Pode ser sim. Sabe por quê? Porque enquanto você lava a louça, você já dá uma olhadinha nas meninas também. E enquanto isso, eu vou lá em cima arrumar aquele closet, né? Porque alguém bagunçou, não é mesmo? Ah, 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 ah. Então, querida, é por isso mesmo, né? Deixa eu lavar a louça pra você e tá tudo certo, não é mesmo? Amor, dá o seu copo aqui. Pronto, olha só. Pode ficar tranquila que eu olho as meninas e também lavo a loucinha por aqui. Então, tá bom. Combinado, ó. Tem mais louça aqui, tá bom? Ó, tem essa, tem essa. E depois você tem que colocar o café lá na nossa outra mesinha, tá bom? Tá bom. Pode deixar que eu faça tudo isso. Me dá o café aqui. Pronto, ó. Já vou até deixar ele aqui, prontinho, organizado. E olha, sem querer eu coloco um pouquinho mais. Você vai querer tomar um pouquinho mais de café? Ai, eu vou aproveitar que você tirou esse café. Eu acho que eu vou tomar mais um pouquinho sim, viu? Ai, que delícia. Eu amo café. Eu também. E o seu café é o melhor do mundo. Deixa eu que eu lavo o copinho. Prontinho, então eu já volto, tá? As meninas estão super tranquilinhas, tá? Então eu acredito que elas não vão dar nenhum trabalhinho pra você enquanto você lava a louça. Ah, então tá bom. Combinado. Vai lá então que eu já vou lá também. Tá bom, já volto. Já tirei a mamazinha das meninas e olha só quem já tá ficando com soninho. Ai, que lindas. Agora deixa eu lavar essa louça pra eu poder ficar tranquilo, pronto. Bom, deixa eu pegar agora a bucha pra lavar tudinho. Prontinho, viu? É muito simples, é muito fácil lavar essa louça. Não dá nenhum trabalho. Ai, ai. Olha só, meninas. Como é que faz? Eita, e vocês ainda não dormiram? Vai dormindo aí enquanto o papel lava a louça, meus amorzinhos. Vai dormindo. Olha esse soninho gostoso. Que soninho gostoso. Depois do café da manhã elas sempre gostam de dormir, mas um pouquinho. Ai, esse closet tá uma bagunça muito grande. Eu vou fazer um coque, viu? Pra eu não ficar com calor enquanto eu arrumo tudo isso. Pronto, deixa eu pegar aqui a minha escova de cabelo e vou fazer um penteado bem fresquinho. Prontinho. Agora sim. Agora eu não vou ficar com calor. Ai, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Já percebi que tem algumas roupas que estão sujas. Essa tá suja. Essa daqui também tá suja. Deixa eu colocar aqui. Ah, deixa eu ver o que mais. Ah, essa daqui também tá suja. Ah, essa daqui tem que deixar pendurado. Essa daqui também. Ah, meu Deus do céu. Quanta bagunça. É uma bagunça infinita. Deixa eu pendurar esse daqui também. Deixa eu arrumar esse aqui pra cá. Esse daqui depois eu vou colocar lá no banheiro. Esse daqui também. Depois eu vou pôr lá no banheiro. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, tá certo. Deixa eu ver. Bom, deixa eu já organizar essa parte. Colocar esse daqui aqui no banheiro. Esse daqui vem pra cá. Esse daqui vem pra cá. Aqui, pronto. Esse daqui eu já vou lavar. Eita que tem mais roupas pra lavar aqui na lavanderia. Então deixa eu já colocar tudo aqui dentro da máquina. Esse daqui também. Esse daqui também. Eu achava que essas roupas estavam aqui pra passar, viu? Mas pelo visto, nossa senhora, de tanto tempo que tá aqui que eu acho que vou ter que lavar de novo. Pronto, deixa eu organizar aqui as coisas. Deixa eu pôr um pouquinho do sabão. Pronto. Vou pôr um pouquinho do amaciante. Pronto. E agora sim. Enquanto aquilo ali lava, deixa e tira no pó do closet. Deixa eu colocar essas coisas lá no alto. Nossa, é muito perigoso ficar essas coisas aqui embaixo, né? Ah, tem mais roupa da neném aqui. Pronto. Ah, deixa eu ver o que mais. Eu acho que tá tudo certo por aqui agora. Deixa eu pendurar essa saia. Deixa eu pendurar esse aqui também. Eu coloco esse pra cá. Ai, meu Deus, que bagunça. As cobertinhas. Olha só, tem mais roupinhas aqui. Vou colocar essas duas cobertinhas aqui. Pronto. E eu acho que tá certo agora, né? Deixa eu colocar esse daqui aqui pra cá. Esse aqui mais pra cá. Pronto. Tá bem melhor do que tava antes. Deixa eu ver as roupas. Eita, acho que já deu o tempo das roupas, né? Deixa eu tirar elas aqui. E pronto. Vou começar a colocar aqui pra pendurar. Pra secar o mais rápido possível. Pronto. Pronto. Eu não tenho muita organização pra deixar no varal não, viu? Mas eu acho que eu confesso que quanto mais organizado, melhor, né? Pra deixar no varal. Mas eu acho que eu vou deixar assim mesmo. Pronto. Ai, eu acho que eu vou levar lá pra piscina, viu? Porque assim seca bem mais rápido. Prontinho. Vou deixar aqui. Um aqui e outro aqui. Pronto. Assim vai secar bem mais rápido. Agora deixa eu ver se ele já lavou a louça. Prontinho. Louça lavada. Agora eu vou começar a organizar. Vou pôr esse daqui aqui. Esse daqui aqui. Esse daqui aqui. Esse copinho aqui. Eu acho que eu vou pôr aqui mesmo. Esse daqui também vou pôr aqui. Esse aqui também vou pôr aqui. Pronto. Olha como a cozinha tá um brilho. E vocês ainda sonolenta, meninas? Vocês não vão dormir, não, é? Vamos lá pra sala. Tomás. E aí? Como é que tá as coisas? Oi, querida. Então, as meninas estão meio sonolentas. Elas já tomaram o mamazinho delas. Já lavei a louça. E também já sequi a louça. Já guardei a louça. Já fiz tudo isso. Ai, muito obrigada. E eu já arrumei o closet que tava precisando. Aliás, além de ter arrumado o closet, eu vi que tinha algumas roupas bem sujinhas das meninas. E algumas nossas. Já coloquei tudo pra lavar. Tá tudo certo. E esse cabelo aí, querida? Ai, meu amor. É o cabelo da faxina, né? Você sabe que é muito ruim fazer faxina com o cabelo solto, né? Então eu sempre faço esse coque aqui pra me ajudar. Ai, gostei bastante. Tá bonitona, hein, amor? Ai, obrigada, querido. E as meninas? Elas dormiram? Porque sempre depois do café da manhã elas tiram um cochilinho, né? Então, amor, ainda não. Olha só. Elas estão bem sonolentas. Acho que se a gente pôr um desenho pra elas assistirem, será que elas dormem? Ai, verdade. Vamos colocar algo na TV pra elas assistirem. Ai, eu acho que elas vão conseguir dormir um pouquinho. Então, vamos ligar aqui. Deixa eu ver o que tá passando. Pronto, querido. Vou deixar nesse canal pra elas. Acho que elas vão gostar. Ai, que lindas. Vou ficar aqui no sofá que lendo o jornal do dia, tá bom, querida? Tudo bem. Aqui, amor, ó. O seu jornalzinho. Que você sempre gosta de lito. Pronto. Hum, quais serão as notícias de hoje? Olha, enquanto você tá lendo o jornal, aproveitar que você tá olhando as meninas. Eu vou vendo as roupas no varal, tá bom? Combinado. Tudo bem, então. Pode deixar. Qualquer coisa você me chama, tá bom? Tá bom. E olha as meninas, tá? Se elas chorarem, você me chama também. E as roupas já secaram. Então, agora eu vou guardá-las lá no closet. Prontinho. Ai, esses cabides novos que eu comprei, eles são muito práticos. Dá pra gente levar todas as roupas pra todos os lugares. Bom, deixa eu colocá-los aqui. Onde que eu vou colocar essas roupinhas? Deixa eu pensar. Bom, esse daqui eu vou colocar aqui. Esse daqui eu acho que eu vou pôr aqui. Esse eu acho que eu vou pôr aqui. Esse daqui eu vou pôr aqui. Essa blusa aqui, deixa eu ver onde eu vou pôr. Eu acho que eu vou pôr aqui. Essa outra blusa aqui, eu acho que eu vou pôr aqui também. Pronto. Essa roupinha, eu vou pôr aqui. Pronto. Agora só faltou essa sainha. Deixa eu ver onde eu vou colocar. Ah, eu vou colocá-la aqui mesmo. Pronto. E eu acho que essa blusinha eu vou pôr aqui junto também. Pronto. Agora, deixa eu ver como é que ficou. Vou levar esses cabides agora lá pra lavanderia novamente. Pra deixar tudo organizado. Pronto. 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 Agora sim. O banheiro já tá organizadinho. O closet tá bem arrumadinho. Meu Deus, eu amei. Ah, pra ficar melhor ainda o nosso closet, eu vou pegar uma coisa que tá lá na sala. Prontinho. Essas flores são tão perfumadas. Eu amo o cheirinho delas. Então eu vou deixá-las lá no closet. Vai ficar muito bonito aqui nessa mesa. Prontinho. Agora deixa eu ver o que o Thomas tá aprontando. Thomas, tá ficando tarde. Você quer pedir o almoço? Ah, sim. Claro. Peço sim. Pode deixar. O que você quer comer hoje? Ai, pode ser por favor uma salada e um bife? E a gente come só isso mesmo, pode ser? Ah, então tá bom. Pode ser. Então vou pedir, tá bom? Você viu o celular por aí? Ai, eu não vi não, viu? Você sempre perde suas coisas. Eu vou procurar e já volto. Prontinho. Achei. Tá aqui o seu celular, olha. Muito obrigada, querida. Pronto. Vou pedir o delivery pra gente então poder almoçar, tá bom? Tá bom. Eu espero. Vou sentar aqui um pouquinho, tá? Tudo bem. Bom, deixa eu ver o que ela pediu. Ela pediu salada. Vou pegar um tomate também. Ou dois tomates. Dois tomates. Vou pegar o bife também que ela pediu. Pronto. Dois bifes. E eu acho que é isso. Será que ela vai querer alguma coisa de bebida? Bom, eu vou pedir também uma bebida. Deixa eu ver aqui. Vou pedir... Deixa eu ver aqui. Esse suco. E esse suco. Pronto. Prontinho. Diana, já pediu o almoço. Já deve estar chegando, tá bom? Então, agora eu vou voltar ali as notícias, tá bom? Olha, bebê. Meu Deus. Mesmo com o Dzinho, elas não dormiram. Que absurdo. Elas estão bem acordadinhas hoje, hein? As nenenzinhas estão muito espertinhas hoje, né, amorzinhos? Ai, que coisa linda. Nossa, chegou. Thomas, vou pegar o almoço e já volto. Tudo bem, querida? Nossa, mas que rápido. Esse delivery é muito bom. Amor, eu vou preparar o almoço e já volto. Tudo bem. Bom, deixa eu ver aqui o que ele pediu. Deixa eu já pegar os pratos, porque eu acho que são coisas prontas, né? Então, deixa eu ver aqui. Hum, saladinha. A salada é muito bom. Ele pegou duas saladas? Pegou. Pronto. Deixa eu colocar uma aqui no dele também. Pronto. Ah, tomatinho. Tomatinho é muito bom. Mas ele pegou só um tomate? Ah, não. Pegou dois. Pronto. Vou colocar o outro aqui no dele também. E esse daqui eu ponho na geladeira pra não estragar. Nossa, a gente já tinha o alface. Eu não tinha lembrado, mas tudo bem. É bom que fica, né? Agora eu vou fazer o bife. Pronto. Cadê a frigideira aqui? Deixa eu pôr o dele primeiro. Pronto. O dele já ficou pronto. Agora eu vou pôr o meu. Prontinho. Ah, já ficou pronto. Ai, meu Deus do céu. Esse é o meu. Pronto. Ai, deixa eu tirar a panela. Pronto. Eu não lembro de ter pedido nada mais. Mas enfim, deixa eu abrir de uma vez. Ah, o suquinho. Nossa, que delícia. Eu amei. Ai, ainda bem que ele lembrou. E esse é o meu suco favorito. Agora deixa eu deixar essas embalagens aqui no lixo. Prontinho. Querido. Querido. Oiê. Já tá pronto o almoço. Vamos almoçar? Vamos sim. Vamos aproveitar que as meninas dormiram. Vamos almoçar mais tranquilo. Eeeh. Ai, que bom que elas dormiram, né? É verdade, querida? Vamos levar elas lá pra pertinho? E depois a gente pode ficar um pouco na piscina. O que você acha? Ai, eu amei a sua ideia. Então vamos. Então tá bom. Vou pegar elas aqui. Hum, que cheiro mais gostoso. E o que eu digo? Eu amo essa comida desse lugar que você pediu, viu? Alguns momentos depois. Nossa, querida. Estava uma delícia. Meu Deus. Deixa eu já jogar meu copinho aqui no lixo. Deixa eu jogar o seu também. Pronto. Ó. O pratinho. Você que lava. Tá bom, amorzinho? Tá bom, querida. Pode deixar que eu lavo os pratinhos. Mas eu vou levar depois, tá bom? Vamos lá na piscina um pouquinho, descansar, fazer a digestão, olhar a paisagem. O que você acha? Vamos sim. Vamos lá que tá super fresquinho. Ai, que dia incrível, querida. Nossa, nossa rotina com as meninas foi muito gostoso mesmo, né? Realmente, querido. Mas eu tô sentindo muita falta da Mabel, viu? Ai, ela já mandou mensagem já dizendo que tava super legal a festinha do pijama dela. E agora ela deve estar almoçando com as amiguinhas dela, né? Tô com bastante saudade dela também. Mas também gostei bastante da rotina que a gente teve agora com as gêmeas. Foi muito divertido mesmo. É verdade. Foi um pouco cansativo porque tava tudo meio bagunçado, né? Me desculpa pela bagunça. Mas realmente, foi muito gostoso. É verdade, né? Mas no final também deu tudo certo. Você me ajudou bastante com as gêmeas e com a louça e tudo mais. Muito obrigada mesmo. Ai, agora é só aproveitar um pouquinho dessa tarde, desse dia lindo e maravilhoso. Que eu acho que já já a Mabel tá por aí. Ai, realmente, o dia tá incrível mesmo. Tá muito, muito lindo. Eu vou deixar passando pra vocês aqui na tela um vídeo super incrível pra vocês assistirem. Não esqueçam de deixar várias sugestões de rotinas aqui nos comentários abaixo. Deixe seu like e se inscrevam em todos os nossos canais. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Ou a próxima rotina.